E aí, galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay aqui e no vídeo de hoje, galera, vamos falar de jogos baratos na Steam. Eu reuni aqui alguns bons jogos que vale a pena você comprar e vamos juntos conferir cada um deles. Eu fiz um vídeo também falando de outros jogos que também estão em promoção, vou deixar aqui embaixo na descrição, depois você confere aí se tem algum jogo que você estava aguardando para comprar. Mas antes de tudo aqui, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal para não perder nada. E dito tudo isso aí, vamos conferir os jogos baratos de hoje. Bom, galerinha, abrindo aqui o vídeo logo de cara com ele, GTA V. Sim, é um pouco antigo, mas é muito jogado até os dias atuais. E ele também está saindo aí num ótimo preço por apenas R$ 32,33, com 64% de desconto na edição Premium, o que já dá para você se divertir bastante. E sem dúvidas é um excelente jogo, dispensa aí qualquer tipo de comentário. E fica aqui mais uma sugestão de jogo bom e barato para vocês. E mais um jogo que dispensa qualquer tipo de comentário é o nosso consagrado PyCry 5. Ele está saindo aí por R$ 35,99, com 80% de desconto na versão base. E sem dúvidas, sendo aí o penúltimo jogo da franquia, vale muita pena mesmo. O game é totalmente aí em mundo aberto, com muita ação e aventura. Sem falar que a história desse jogo é bem interessante e vai te prender até o final do game. Galera, e também temos um jogo chamado No Man's Sky, que é um excelente jogo de ficção científico em mundo aberto, o que envolve muita sobrevivência e, claro, a ação. O jogo está em um ótimo preço também, saindo por R$ 64,99 pela metade do preço. E sem dúvidas, olha, pode comprar que vai te impressionar os gráficos. É bem bonito e muito bem desenvolvido. E claro que não poderia ficar de fora também o nosso consagradíssimo The King of Fighter XV. Ele está saindo também por apenas R$ 118,49, com 25% de desconto na versão standard, que já dá para você se divertir bastante. Lembrando aqui que ele é o último game já lançado aí da franquia. E sem dúvidas, se você gosta do KOF, pode comprar sem medo. Esse jogo está sensacional. Galera, e mais um bom jogo aqui. Temos o Five Cry 4. Eu gosto bastante desse jogo. É um dos meus prediletos. Ele está saindo aí por apenas, olha só, R$ 26,99, com 70% de desconto na versão base. E se você gosta de jogos em mundo aberto, com muita ação e aventura, e claro, tiroteio, pode comprar sem medo, que esse aqui é mais um daqueles bons jogos dessa grande franquia. E também temos um jogo antigo, mas muito bom, lançado lá em 2013. Temos aí o Arma 3. Se você gosta de jogos de combate realista militar em mundo aberto, olha, pode comprar sem medo, que esse jogo vai te impressionar. Eu gosto bastante desse game. E ele está saindo aí por R$ 24,99, com 75% de desconto. Esse jogo tem muitas avaliações positivas na Steam. E sem dúvida, vale a pena conhecer. Galera, e olha que jogão que também está em promoção, o Metal Slug. Um ótimo jogo em 2D, com gráficos pixelados, bem divertido aí. O pessoal que é mais antigo vai lembrar desse game. Ele está saindo aí por apenas R$ 7,99. E sem dúvidas, é um ótimo jogo retrô, que vale sim a pena você investir. E uma versão bem diferente da franquia. Temos o Py Cry New Dawn, lançado lá em 2019 pela nossa querida Ubisoft, dando sequência aí a mais um excelente jogo da franquia. Ele está saindo por R$ 29,99, com 75% de desconto. Ele também é um jogo bem interessante. É mais um dos bons jogos aí que eu super indico você comprar. Principalmente se você gosta de jogos em mundo aberto, com tiro e ação. Pode levar sem medo esse game para casa, que vale sim a pena você comprar. Galera, e também temos aí o Py Cry 3, que na minha humilde opinião, é o melhor jogo da franquia até hoje. Ele está saindo aí por um ótimo preço, R$ 17,99, com 70% de desconto. E sem dúvidas, é um excelente jogo que vale sim a pena você comprar. Principalmente aí por se tratar de um dos jogos que tem o vilão mais querido de todos, o nosso consagrado aí, Vaz Montenegro. Galerinha, e também não posso deixar de fora o nosso consagrado Resident Evil Village, lançado no ano passado pela Capcom. Então, sem dúvidas, é um grande sucesso e um ótimo jogo que dá sequência direto à franquia de Resident Evil. Ele está saindo por R$ 89,99 na versão base. E olha, ele sai pela metade do seu preço. E com certeza vale sim cada centavo investido, por se tratar de um ótimo jogo. E no meu vídeo passado, eu mencionei mais outros jogos também do Resident Evil, que também está em promoção. Vou deixar o link aqui na descrição. Depois, se você se interessar, passa lá para poder conferir. Galerinha, e também temos um jogo chamado Third Light 3, um excelente jogo de ação e aventura ao estilo Reckon de Slash, o que lembra muito Diablo, saindo aí por apenas R$ 16,69, com 80% de desconto. E sem dúvidas, é mais um bom jogo da franquia que vale sim o seu investimento. Galera, e também temos o Metal Slug 2, mais um ótimo jogo em 2D com muita ação e aventura ao estilo arcade. Ele está saindo aí por R$ 6,99 pela metade do preço. E sem dúvidas, se você gosta dessa franquia, vale sim a pena você comprar. Galera, e mais um bom jogo da franquia é o consagrado Third Light 2, mais um excelente jogo de RPG de ação, cheio de batalhas muito doidas. Ele lembra bastante aí o nosso consagrado Diablo, e vale sim a pena você comprar. Ele também está num ótimo preço, saindo aí por R$ 4,99, com 80% de desconto, e registra aí o seu menor preço histórico na Steam. E mais um joguinho da franquia do Metal Slug, agora o terceiro jogo, saindo por apenas R$ 7,49, com 50% de desconto. É a mesma coisa dos demais jogos. É um excelente jogo de arcade clássico, com muita ação e aventura, e elementos aí de RPG que você consegue jogar em modo cooperativo com seus amigos. E pra fechar aqui a lista, galerinha, temos ele, o NBA 2K Playgrounds 2. Um excelente jogo lançado pela 2K no ano de 2018, saindo por R$ 17,49, olha com 75% de desconto, e registra aí o seu menor preço histórico. E pra quem gosta de jogos de basquete com aqueles gráficos aí cartunescos, pode comprar sem medo. Ele é muito interessante, muito bonito mesmo, e vale sim a pena você comprar. Bom, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece aquele likezão, se inscreve também no canal pra não perder nada. Sempre tem notícias, jogos em promoções e, claro, jogos grátis pra você poder aproveitar. Então, nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e fui!